Eu falei, né, meus amigos? Impressionante como, graças a Deus, ó o que parece deu resultado essa operação contra o ranga-па-ma-ga-ga. O ladrão é sem fã trilha sonora. Não deu em nome? Silêncio, confere comigo as imagens de uma mega operação no aglomerado da serra. Nosso querido Serrão, zona sul da capital. Olha só. Uma mega operação para proibir os bailões clandestinos e os colezinhos do Rangangang. Comandante de policialmente especializado em peso. Choque, roca são os cães, cavalaria, rotam e bope. Eu convenci que o coronel Tram é comandante de policialmente especializado no Renatão. Fizemos uma mega operação, um pente fino para coibir bailes funk, para coibir bailes funk clandestinos, né? Para coibir Rangangang e deu resultado. Não teve nada, nenhuma alteração. O Réveillon na Globinar da Serra foi uma uva, gente. Foi uma uva. Suave na nave. E o coronel Tram falou um negócio que é muito legal. Isso aí é importante a gente saletar. Que toda hora a comunidade ia lá e falassem... Obrigado, gente. Obrigado. Nós estávamos precisando do sossego. Nós não estamos aguentando mais o bailão. Até oito horas da manhã. O povo fazendo xixi na porta de casa, né? O batidão, ó. Uma coisa é uma festa organizada. Para acabar, termina dez. Até onze da noite ainda vai, né? Outra coisa é até seis, sete da manhã. O coronel Tram era da Serra é lar de milhares de trabalhadores, gente. De milhares de trabalhadores. Que só querem o sossego para dormir um pouquinho. Ninguém está pedindo demais, não. E aí o cara faz xixi, faz o número dois na porta do suado. Faz sexo, né? Que acontece também, a ousadia. Passa no... Então, ó. Parabéns aí ao CPR. O CPR é o quê? Mas o que é CPR, Natão? É o Polo de Policiamento Especializado. Aí vamos ver as imagens aí. Tem pop, choque, rotam, roca. Tudo que você imaginar. E aí deu um choque de ordem. Foi um choque de ordem no Serrão. O Réveillon foi uma uva. Todo mundo pôde comemorar, né? Na moralzinha. E ninguém saiu prejudicado. É bom demais. E por falar em Rangangã... Cadê aí o Rangangã? O barulho chatso.